Faz 60 anos que o reverendo Martin Luther King Jr. fez aquele discurso, um sermão na verdade, em que ele diz que tinha um sonho. É um discurso muito citado, até porque outros discursos do Martin Luther King acabaram, de maneira informal, sendo censurados, porque nos outros discursos ele enfatizou muito a política de guerra dos Estados Unidos e também a desigualdade social, a pobreza, a aflição dos pobres, a exploração dos trabalhadores. Inclusive, quando ele é assassinado, ele tinha ido até Memphis para apoiar uma greve. Mas, o discurso de 63, 5 anos antes de ele ser assassinado, é um discurso que toca muito na situação social e econômica dos negros nos Estados Unidos. Depois disso, 40 anos depois do assassinato do Martin Luther King, Obama foi eleito. Então, a eleição do Obama, a eleição em si, não o Obama, mas a eleição em si do Obama teve um significado histórico importante, 40 anos depois do assassinato de Martin Luther King. mesmo ano, aliás, em que foi assassinado Robert Kennedy, cujo filho é agora candidato dentro do Partido Democrata, para ser escolhido como candidato do Partido à disputa presidencial. O Obama, até hoje, soltou um texto ali, eu li há pouco, falando sobre o discurso de 63. E é até triste, porque o texto do Obama é pasteurizado, aquele papo de precisamos manter o progresso alcançado. E, por isso, ele não entende a profundidade da luta de Martin Luther King. E, paralelamente a essas considerações sobre o reverendo King, na África, há um grande debate sobre os rumos que devem ser tomados pelos governantes, e a relação com o mundo, a relação da África com o mundo. E são diversas Áfricas. O Lula esteve, nos últimos dias, ele foi, claro, à África do Sul, em razão da cúpula dos países que compõem ali o BRICS. Mas, depois, na África do Sul, ele até tratou de algumas agendas bilaterais, inclusive Brasil-África do Sul, Mas, foi em Angola e em São Tomé e Príncipe, que ele discursou mais diretamente a respeito da relação do Brasil com os países africanos e da realidade africana. É claro, ninguém espera uma posição revolucionária do governo Lula, nem de qualquer governo brasileiro que tenha se importado com essa relação com a África. Porque, se fosse uma atitude revolucionária, Lula teria ido ao oeste da África, teria mudado a sua agenda e dito à sua equipe que ficaria pelo menos mais alguns dias, talvez uma semana, para visitar os países onde, aí sim, estão acontecendo revoluções. Mas, não, ninguém esperava isso, de qualquer maneira foi uma situação interessante, porque, enquanto Lula falava em Angola sobre a possibilidade de a África tornar-se autossuficiente na produção de alimentos, e, inclusive, ajudar a alimentar o mundo, o Brasil participa dessa tarefa, como todos sabem, participa com eficiência, com a exportação de alimentos, mas a África tem um potencial extraordinário. Alguns países africanos, inclusive, têm solo, clima, topografia, tudo muito parecido com as principais regiões produtoras do Brasil. E, aí, quando ele estava em Angola, e falou, inclusive, que quer o Brasil participando dessa revolução agrária, não, revolução agrícola, porque, se falar agrária, os caras vão deixar ele voltar. Essa é a revolução agrícola, e, com a Embrapa, inclusive, aí vem as reações. Chegaram a dizer que Lula estava abrindo, assim, a possibilidade de aqueles países africanos que têm condições muito parecidas com as do Brasil, que aqueles países se tornem concorrentes do Brasil, ganhem mercados do Brasil, que isso é um absurdo. Essa observação mesquinha, resultado de um pensamento mesquinho, preconceituoso, e de absoluta incompreensão sobre como funcionam as coisas, inclusive, sobre onde está valor agregado. quando você exporta a tecnologia, você exporta valor agregado. A China faz isso, os Estados Unidos fazem isso, a Inglaterra faz isso, Israel faz isso, exportar tecnologia, a Índia passou a fazer isso de maneira intensa, 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 um salto brutal na sua capacidade de produzir e exportar tecnologia, ou seja, capital transformado em riqueza de uso geral e com uma demanda que só cresce e com ainda pouca concorrência em algumas áreas da tecnologia. Alguns países dominam quase inteiramente certos tipos de tecnologia. até drones. Até drones. Vejam que o Irã, o Irã hoje é um grande produtor de drones. E há demanda no mundo inteiro, só que o Irã está cercado, não pode, não pode vender, então ele vende para a Rússia. Vende drone para a Rússia. E o Brasil tem incorporação de tecnologia e isso tem um efeito extraordinário na sua capacidade de produção agrícola. E basicamente o que foi dito em Angola é olha, vocês podem contar com isso. Vocês podem contar com o conhecimento acumulado pelos agricultores brasileiros e pela Embrapa. E os agricultores brasileiros olhando para aquilo, aqueles que entendem o que está acontecendo, olhando para aquilo com muito otimismo. com muito otimismo. E a Embrapa olhando para isso como uma possibilidade e mais do que isso, uma chance dela conseguir recursos que lhe faltam aqui dentro. O que aliás é uma vergonha, é uma vergonha que a Embrapa que foi responsável por revoluções agrícolas, por produção de riqueza, não tenha recursos o suficiente. É realmente lamentável. E aí você tem uma chance de vender tecnologia porque eu falei em preconceito porque muitas vezes as pessoas olham esse tipo de conversa como se Angola estivesse pedindo por favor doem tecnologia não, eles querem comprar querem comprar tecnologia comprar conhecimento acumulado e que bobagem é essa de que o Brasil está produzindo um concorrente ou vários concorrentes ou tornando uma região importante da África concorrente por mercado de alimentos não, pelo contrário se houver geração de riqueza e distribuição de riqueza na África haverá mais demanda ainda por alimentos, por máquinas, por tecnologia a África não está lá de joelhos esperando que bonzinhos do mundo deem a ela isso ou aquilo é negócio é parceria é empreendimento é retorno para todo mundo e se o Brasil não fizer isso alguém vai fazer a China já está fazendo há muito tempo ninguém investe mais na África do que a China ninguém a Rússia tem algumas áreas em que ela influencia a política local e tem negócios importantes comércio investimentos os Estados Unidos tem a França tem mas ninguém investe mais do que a China na África e Angola é uma porta de entrada para investimentos brasileiros com retorno mas a reação estúpida mesquinha é ah está produzindo concorrentes mas não é só isso ah voltou com essa história de relações preferenciais com países pobres aquilo que eles gostam de chamar de sul sul inventaram há algum tempo a história do sul global essas expressões que são usadas para 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 que se tornem depois conceitos geopolíticos geoeconômicos mas aí vem o desfecho pusilânime do discurso o Brasil tem de olhar para os Estados Unidos e para a Europa Ocidental os Estados Unidos que aliás fizeram uma coisa que até hoje o Brasil se nega a fazer ou as elites brasileiras se negam a fazer os Estados Unidos quando foram em direção as fronteiras agrícolas porque ali eram colônias que foram se juntando e você já tinha algumas realidades sociais econômicas até políticas quando as 13 colônias formam inicialmente os Estados Unidos depois aquilo vai crescendo mas quando há um movimento em direção as fronteiras agrícolas eles estabelecem primeiro propriedades pequenas familiares segundo universidades sim universidades século XIX universidades agrícolas com com o ensino daquilo que na época era o conhecimento até então obtido a respeito de produção agrícola utilização de água divisão de pastagens renovação da da capacidade nutricional da terra era uma coisa incipiente mas eles já tinham ali universidades que levavam informação conhecimento para pequenos proprietários familiares e fizeram mais isso durou 100 anos nenhum banco pode atuar em mais de um estado o que aconteceu começou a ter o banco regional que queria estar numa sociedade próspera porque ele não podia ir além daquilo ele estava por lei impedido de atuar em outro lugar então ele queria crescimento da economia prosperidade e não explorar a sociedade local depois claro com a a degradação da base social americana com o utilitarismo substituindo rápida e brutalmente a a base a base protestante da formação do norte do nordeste do país isso foi para o espaço e aí os bancos com o poder que tem poder econômico político financeiro começaram a engolir os grandes bancos surgiram começaram a engolir os regionais e podem atuar no país inteiro no mundo inteiro mas também eles desenvolveram uma outra ideia aí já começa um outro período que degrada é o início da degradação aquela sociedade que sempre olhava para o estado com desconfiança e que estava sempre pronta para reagir a qualquer tentativa de se estabelecer uma tirania ela estabelece uma relação idólatra com o mercado e com as instituições e na sequência por influência de alguns pensadores desenvolve uma outra ideia de que os Estados Unidos são os portadores de uma ética que deve ser estabelecida globalmente e se são os portadores devem impor os seus valores e a sua política externa deve ter esse parâmetro esse princípio e mais as relações internacionais devem ser pautadas pelo interesse do portador da grande construção ética logo as relações devem ser desiguais e hoje quando esse esse princípio da América foi completamente degradado deteriorado mas mantém-se a ideia de um país ser o portador dos valores que devem ser acatados esse é o verbo acatar devem ser acatados por todos e uma degradação política econômica e o estado que eles chamam lá de estado profundo que é o estado de segurança que governa o país há décadas há décadas vietnã não foi um acidente mas os caras continuam achando olhando e dizendo lá está o campeão da liberdade dos valores e devemos pois priorizar sempre a nossa relação com os Estados Unidos e com a Europa como eles diziam antigamente nos embates entre os cavalheiros e os revolucionários calvinistas o embate pesado e aqueles que defendiam o poder da monarquia e do anglicanismo e dos senhores feudais dos senhores de terra os landlords eles diziam não temos de sustentar a Inglaterra gloriosa estamos perdendo a glória da Inglaterra e até hoje há aqui na América do Sul gente que olha e diz olha a glória da Inglaterra a Inglaterra ajudou a matar alguns dos líderes africanos que tentaram revolucionar o continente a Bélgica e os Estados Unidos assassinaram Lumumba a Bélgica e os Estados Unidos assassinaram Lumumba por quê? se ele fosse um sujeito corrupto um ditador sanguinário matando sua própria gente mas garantindo lucros para as grandes empresas multinacionais ninguém tocaria em Lumumba mas Lumumba queria revolucionar libertar por que mataram Sankara por que ele revolucionou Burkina aliás o nome Burkina faço a terra dos homens íntegros essa mudança era 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 auto volta e passa a ser Burkina na revolução de Sankara assassinado pelo ocidente então infelizmente a grande parte daqueles que até simpatizam com os países africanos com sua luta e contra o neocolonialismo que até hoje faz com que quase uma dezena de países tenha de viver com uma moeda que tem controle francês não possa ter moeda própria e quem tentou morreu quem tentou foi morto e tudo que o senhor Macron fez foi mudar o nome da moeda vamos chamar de Eco olha que nome bonitinho em vez de Franco Franco da África Franco da comunidade francófona é então muita gente simpatiza mas aquilo que o Mangabeira Unger chama de humanização do inevitável são aqueles que querem humanizar o que consideram inevitável essa situação é inevitável a exploração é inevitável uma classe com os pés no pescoço da outra é inevitável a miséria é inevitável então vamos humanizar vamos criar pautinhas vamos arrancar alguns dos miseráveis da miséria e transformá-los em novos burgueses com títulos com carreira e vamos dizer que estamos fazendo justiça social vamos compensar porque é inevitável e não é inevitável não é inevitável como disse Weber a história não se move se todos considerarem que o que está aí é inevitável por isso Martin Luther King foi muito além do que foi o Malcom X porque o Malcom X durante muito tempo ele foi induzido a acreditar que a sua grande luta como muçulmano era uma luta de negros contra brancos por algumas lideranças oportunistas mas ele era muito inteligente e quando ele vai fazer a peregrinação na Arábia Saudita a peregrinação a Meca ele vê muitos brancos que compartilhavam a mesma crença que eram muçulmanos e ele volta dizendo não não é isso é muito mais uma questão social econômica foi morto e Martin Luther King depois inclusive quando o Lyndon Johnson assina lá o a nova lei de direitos civis finalmente né cem anos depois do fim da guerra da secessão é que vem aquela lei que até hoje é desrespeitada principalmente no sul dos Estados Unidos que ainda mantém uma mentalidade escravocrata mas o Martin Luther King falou contra a guerra no Vietnã e falou contra a exploração contra a situação dos pobres nos Estados Unidos contra os que eram atirados na miséria cercados por uma riqueza que nenhum outro país viu na história e essa miséria nesses 55 anos desde a morte de Martin Luther King essa miséria se multiplicou até porque as grandes fábricas que traziam a massa para um trabalho de boa remuneração estão sendo cada vez mais automatizadas a neoindustrialização não produz empregos em massa ela produz riqueza mas não empregos em massa porque a tecnologia substitui o homem então olhar para a África com esse olhar equivocado preconceito oito preconceituoso pedante preconceituoso e pedante arrogante eles não estão querendo que alguém chegue lá com cestinhas de alimentos eles querem comprar tecnologia mas acima de tudo o Brasil que tem uma relação muito especial com a África e tem de ter o Brasil deve olhar para o que está acontecendo no oeste da África porque Angola Agostinho dos Santos foi um grande sujeito Agostinho Neto foi um grande sujeito Agostinho dos Santos foi um grande cantor Agostinho Neto foi um grande sujeito o José Eduardo dos Santos arrebentou com a revolução do MPLA o MPLA o MPLA o Movimento Popular pela Libertação de Angola do Agostinho ele morreu em 79 ficou 4 anos na presidência e o Eduardo dos Santos que ficou até 2017 aí ele morreu 3 anos 2 anos 3 anos depois morreu em Barcelona inclusive ele ficou bilionário e aí quando fizeram uma lei que ele não poderia ter ações nas grandes corporações quando houve a privatização das estatais ele transferiu tudo para a filha se tornou a mulher mais rica da África então a exploração as elites a uma classe com o pé sobre o pescoço da outra também lá então o Brasil deve olhar para a África como um todo com muita fraternidade para Angola para Moçambique para São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe são as duas grandes ilhas São Tomé e Príncipe aquilo quando os portugueses chegaram não havia ninguém aí eles expulsaram os judeus de Portugal quando havia perseguição aos judeus ali na na Península Ibérica Espanha, Portugal mandaram para lá e depois levaram escravos ali da África Continental para São Tomé e Príncipe e aquilo quando o Brasil começa a produzir tanto para a metrópole que São Tomé e Príncipe não conseguem acompanhar vira só um entreposto de escravos a Europa sujou muito suas mãos com crueldade com sangue mas o Brasil tem uma relação amistosa fraterna e não deve perder de vista não uma África modernizada produzindo alimentos isso é importantíssimo mas ele deve olhar para onde está hoje a África revolucionária a África que está enfrentando o neocolonialismo os assassinos que o Ocidente manda e a exploração de um homem por outro homem de que maneira isso acontece não importa é a exploração de um homem por outro homem de uma pessoa por outra pessoa há lugares na África em que o povo se levanta contra esse estado histórico de coisas o Brasil deve olhar atentamente para isso rola hoje e não o